A rodar, um rodar é meu corpo junto ao seu Eu sei, essa batucada faz seu coração acelerar É meu corpo junto ao seu Eu sei, essa batucada faz seu coração acelerar Da roda de samba Da roda de samba A roda A samba A roda de samba A rodar, a rodar A rodar, a rodar A rodar, a rodar A rodar É meu corpo junto ao seu Faz o coração acelerar Faz o coração acelerar Faz o coração acelerar Da roda de samba Da roda de samba Da roda de samba É meu corpo junto ao seu Eu sei Essa batucada Faz o coração acelerar Faz o coração acelerar Faz o coração acelerar Faz o coração acelerar